Música Para alcançar o nosso objetivo inicial e traçar o perfil de sertanejo brasileiro, nossos repórteres chegaram a região central da Bahia, um lugar que guarda cenários de tirar o fôlego, como por exemplo a Chapada Diamantina. Você conhece? Bom, se não, aproveite, porque essa expedição você com certeza não vai querer perder. Pé na estrada é nosso lema, mas é difícil não reduzir a velocidade para observar melhor a paisagem. Música Música Essas serras se formaram há bilhões de anos. São elas que caracterizam a Chapada Diamantina na região central da Bahia. A maior parte das rochas é de origem sedimentar. Algumas nasceram de atividades vulcânicas e a geologia é apenas parte da riqueza dessa região. A vegetação é exuberante. Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica se misturam. A região abrange 33 municípios. Nossa primeira parada é em Palmeiras, cidade pacata de arquitetura antiga e povo acolhedor. Sede administrativa do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Criado em 1985 por meio de decreto federal, o parque abrange uma área de mil quinhentos e vinte quilômetros quadrados e inclui além de Palmeiras, os municípios de Andaraí, Ibicoara, Itaeté, Lençóis e Mucugê. Aqui está uma das maiores ofertas hídricas do país. Tem diversas e inúmeras nascentes dentro do parque e tem até uma forma que o pessoal fala que o parque é a caixa d'água da Bahia, onde nasce grande parte das águas da Bahia. E o Paraguaçu, que é o principal rio estadual, ele abastece 60% da população da capital de Salvador. Então ele é fundamental para a preservação da água. As quedas d'água do rio Paraguaçu, o maior manancial genuinamente baiano, viraram até ponto de visitação. Não é à toa, é impressionante. Em toda a Chapada, a natureza dá um show à parte e atrai cada vez mais turistas. Uma região de uma beleza fantástica, inúmeras cachoeiras, inúmeras, muita montanha, então as paisagens são muito bonitas. Um lugar conhecido mundialmente, onde tem muitos estrangeiros, inclusive morando aqui na Chapada. Hoje já é um dos principais destinos turísticos que tem mais empresas certificadas. Então, foi eleito pelo Ministério do Turismo como um dos 65 destinos turísticos prioritários para desenvolver o turismo no Brasil. E o Vale do Pati, que é dentro do parque, que tem a comunidade tradicional ainda, ele foi eleito também pelo Ministério do Turismo como o principal roteiro de ecoturismo do Brasil. Então, tem muita importância, o fluxo tem aumentado cada vez mais. Na semana passada, o Parque Nacional da Chapada Diamantina completou 26 anos de criação. Em meio às comemorações, há também com o que se preocupar. O chefe do parque admite problemas para garantir a fiscalização. Falta de recursos em geral, recursos financeiros, mas principalmente recursos humanos. E que dificulta muito a gente de atingir os objetivos que o parque foi criado. E tem muitos problemas ainda de irregularidades ambientais, como desmatamento, caça, garimpo irregular, coleta de sempre viva, que é uma espécie bem importante, emblemática aqui da Chapada. Então, ainda tem muitos irregularidades ambientais, muitas coisas são proibidas. A gente tem dificuldade pela equipe ser reduzida. É nessa hora que visitantes e população local assumem papel importante. A gente conta muito com a participação da comunidade, que é muito ativa aqui na Chapada, muito atuante. E costumam fazer muitas denúncias a respeito desses problemas ambientais. Se o homem cuida, o meio ambiente pode seguir o seu curso. Continuar a nos surpreender com tanta beleza. No próximo bloco, a nossa expedição continua pela Chapada Diamantina, onde nós também vamos aproveitar para conhecer uma receita de godó de banana. Você já ouviu falar? Se não, aproveite, porque essa é a oportunidade ideal para conhecer. Então, por favor, papel e caneta em mãos. Porque no próximo bloco, você vai anotar essa receita, hein? A gente volta já já. Tchau. Tchau.